E fala galera, beleza? Como é que vocês estão, moçada? Tudo tranquilo? Moçada, hoje eu tô trazendo pra vocês um videozinho um pouco diferente aqui no nosso canal que é o trailer do FS25, moçada, beleza? Vamos conversar um pouquinho sobre o FS25 aí, sobre esse primeiro game trailer que saiu, né? Essa primeira gameplay trailer aí, beleza? Então vamos juntos aí conferir, moçada. É claro, essa gameplay trailer aí lançou ontem, né, moçada, dia 21 mas eu tô conseguindo trazer pra vocês hoje dia 22 e espero que vocês curtam e é claro, já comenta sobre tudo o que tu achou do farmzão aí as tuas expectativas, o que tu tá esperando aí pro farm 25 então já começa a comentar porque eu tô muito ansioso aí pra ver o trailer eu acabei olhando algumas partes só, moçada, eu não olhei totalmente o trailer então a gente vai conferir totalmente esse trailer juntos, beleza? Bom, vamos aqui de uma vez, gurizada, já, beleza? Deixa eu habilitar aqui pra nós ver o trailer, beleza? Aqui, moçada, vamos ver aqui se vai sair o som pra vocês, tudo bonitinho Bom, então vou mandar o play aqui Deixa eu tirar o webcam também, gurizada depois eu ligo o webcam de volta Vamos conferir junto, depois eu começo a falar de volta, beleza? RATED E para todos RATED E para a volta, beleza? E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 VOCAL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aqui, moçada Olha aqui, ó Olha a texturinha aqui, ó Não sei se vai dar pra vocês ver bem Parece que afunda Tipo Vamos supor assim, né E afundou pra baixo Assim, ó Tipo o solo, né, moçada Não sei se dá pra vocês Vamos fazer assim, ó Tipo Desceu, né Onde que passa o disco Da plantadeira ali, né O solo Carinha pegando o seno ali pra dar pra zaca 9Rzão, né, bruto Aqui, ó, colheita de arroz, né Caminhãozão, modelo novo, aí pro farm Olha a textura aqui do carregamento, né, moçada Bem legal também, bazucona nova J&M, a marca da bazuca Plantadeira da Green Plant Colheita de espinafre, ó, descarregamento, né X9 na colheita do arroz aqui É uma S7, né, na verdade, não é uma X9 Olha aqui, ó, tratorzão da Valtra Olha a ovelhinha ali, né E tudo mais Acho que realmente, gurizada, superou bastante as expectativas aí Do farmizão, né Acho que... Deixa eu deixar um pouquinho só o volume Vamos falar sério agora, né, moçada Eu acho que realmente... Revolucionou bastante O gráfico tá melhor Tempestade tá bem top também Algo novo pro farm Novos maquinários, como a gente já pode perceber, né Aí, alguns maquinários novos A gente já pode perceber animais novos Então, algo que realmente vai deixar bem mais legal o farm de se jogar Texturas novas Plantio diferente Chuva mudou bastante A questão do clima Vai ser um clima mais realista Então, algo que realmente Vai aí Deixar o nosso querido farm 25 muito mais top E eu quero saber de vocês aí O que que vocês acharam E também comentar Ah, Renato Se esqueceu de comentar sobre isso no farm E eu achei bem importante Comenta aí Pra gente trocar uma ideia aí nos comentários Beleza E assim, ó No meu ponto de vista As expectativas nossas estão lá no alto, né Gurizada Pois É algo Novo, né Então, tamo aí Bem ansiosos aí Pra tá trazendo essas gameplays aí De farm 25 pra vocês E agora é esperar as novidades, né Moçada E É isso aí Bom Então, comenta sobre tudo o que tu viu nesse trailer Tudo o que eu comentei aí também Ah, Renato Tu comentou isso? Mas eu acho isso Vamos conversar, gurizada Bora trocar uma ideia aí nos comentários Então Beleza E eu espero que vocês tenham curtido aqui O nosso videozinho diferente E é claro Quiserem acompanhar o trailer Oficial Direto lá do canal da gente Vou deixar o linkzão pra vocês aí na descrição Beleza Então Vai lá Assista E também comenta lá Pra dar aquele feedback Beleza Então é isso, moçada Espero que tenham curtido o vídeo Se você curtiu, é claro Já deixa o like E compartilha com o teu amigo aí Que ainda não viu o trailer do FS 25 Beleza Então é isso Um forte abraço a todos E nós valeu Falou, gurizada E aí Vamos lá.